Quando vocês sentem na cadeira, vocês encostam os pés no chão? Sinto o quê, rapaz? Ih, rapaz, é impossível, eu acho. É o mesmo esquema lá. É o mesmo esquema lá, é o mesmo esquema na cadeira. Isso aqui é LGBT. Não vai ter verba, tá ok? Esse vídeo não vai ser monetizado, tá ok? É, eu vou ser desmonetizado aí. Rapaz, vai cair nesse buraco aqui. Tô tocando doido, não vai cair no buraco. Se cair nesse buraco aqui, vira, hein? Vira. Esses caras tão gastando aí, velho. É? É, tô pra fora. Ai! Meu Deus do céu, velho! Ai! Coitão no mone, já ficou. Ai! Vira no mone, não me engana! Tem como subir de volta? Não, não me enganou, velho. Você é retardado, por acaso? Caralho, eu subi de volta, não, né? É que você entra dentro do túnel, tá ligado? Você fica doidão, fica girando a câmera. Nossa. Eu dei uma sorte do caramba aqui, porque tava todo mundo ali, um em cima do outro ali, ó. Um rasgando o outro ali. Aí eu fui, cheguei regaçando por trás. Aí caiu, o outro que foi bater em mim e capotou de lado. Aí eu fiquei sozinho aqui. Então foi você que fez aquilo, né? Parece que é aquele baixinho lá, pô. Você que é aquele fofão lá, pequenininho, né? Eles é daqui, ó. Trabalha, trabalha. Trabalha na noite aí, sem ninguém saber. Fantasiado de fofão. Tu vê aquilo que eu tinha... Ô, eu vou ficar parado aqui, velho. Por quê, mano? Porque eu preciso arrumar o áudio aqui, o áudio aqui da minha mão. Não, areca! Ah, não, não, não. Ah, eu falei que ia ficar parado! Não, misera. Tem que ser o bobocão, né, velho? Que isso? Eu caí. Eu fiquei olhando pro lado e eu caí lá embaixo. Ai, crazy. Você para na minha traseira, mano. Vixe. Rapaz, isso aqui é psicodélico mesmo, mano. Você fica doidão aqui dentro. É, você fica doidão. Colocaram todo o bandido aí, pô. Na cal aí. É, mas e aí? Ah, tá carregando ainda. Tá carregando pra mim também. Tá travado aqui, totalmente travado. Aê, garoto! Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. Caraca, esse caminhão aqui é cheio de patrocínio. Cheio de patrocínio, mano. A gente tem que embaçar isso aí no vídeo, velho. Vamos embaçar esse caminhão aí no vídeo. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Esse caminhão veio pra bater. Sai daqui, meu irmão. Pega o mais fraco do time dele. Pega o mais fraco. Tchau, Duke. Tchau. Opa. Fiquei ali em um. Ah, ele conseguiu ficar. Alguém me ajuda aqui? Alguém me ajuda aqui, pô. Tudo dá, valeu. Ah, fui lá, valeu. Calma aí, calma aí, caralho. Foi junto. Calma aí, calma aí, viado. Calma aí, eu caí aqui, ó. Fica em cima aí do meu time aí. Ai. Ai. Eu caí. Pulei. Pulei. Já do caminhão. Pulei. Eu vou pular, maninha. Eu vou cair. Cari. Claro de gemer, moleque. Se mata logo, moleque. Eita, eita. Olha o bichinho. Eita, rapaz. Não, Craze. Não. Craze, não. Craze, não. Pula, pula, pula. Colocar no Stream Lab lá. Como é que é o nome? Aquele negócio lá. O cara, ele fica do lado da tua casa lá. Colocar no Stream Deck. Só o dedinho de lado aqui. Gostam que lá que você quer aqui? Eu vou botar um tecladinho pra ele. Trabalha aí, carniça. Vai. Trabalha aí, carniça. Trabalha aí, carniça. Trabalha aí, pescocinha. Ah, mano, os caras me tacaram aqui embaixo. Ah, não. Eu taquei, eu taquei. Eu fui eu. Não foi qualquer um, não. Foi uma ureca. Foi uma ureca. Uma ureca. Careca. Só tem um vivo. Boa. Que isso, rapaz? Eu sou do... Sou do Tu-time. Tu-time. Eu sei, mas não fui eu. Ai. Olha o Lucão ali, ó. Ai. Eu sou do Tu-time. Eu sou do Tu-time. Eu sou do Tu-time. Bora. Nossa. Ah, virei um mortal, velho. Como que o TJ não caiu, velho? Virei um mortal ali. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Que isso, meu caminhão? Olha o quê? Boa, boa, boa. Capotou os dois ali, mano. Eita, caramba. Só tem dois no meu time aqui? Só dois. Dá uma poupadinha na bunda. Isso! Credo. Isso! Não! Rapaz, não tem como frear esse caminhão, não, né? Como você é burro. Ai, 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 ai. Vai, vai. Vai, moleca! Ah, velho. Ah, com pouca velocidade. Ah, não, Lucão! Ah, não, Lucão! Ah, não! 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 Ah, meu Deus do céu, velho. Eu também me joguei, também me joguei. Oxi! Qual é que ele caiu num buraco aí, esse bichinho? Tem como rampar pra cima? Não tem, não, né? Tô tentando pegar algum ângulo aqui da rampa aqui. Eu acho que ele não vem pra cá, não. Eu acho. Cadê o arce? Pera aí, que eu tô vendo ele. Tá rodando ali, rodando ali o trem ali. Eita! Como assim, velho? Que isso, senhor? Tem como voltar, não? Ei! Dá resenha, dá resenha. Não tem impulso, não tem impulso. Eu ia tentar bater ali, tá ligado? Mano, pulso e ia no arrego assim. Não! Onde o céu voando? Vai! Quem sabe futuramente. Esse caminhão não freia não, mano. Difícil. Boa, boa, boa. Ai, nossa, nossa senhora. Ficou uma estrutura bonita que ele fez, né? Tipo, pegando lá de baixo, pá. Morreu. Acho que coçou a costa um pouco, essa queda aí. Ó, pá. Vem. Confiante, confiante no Duque, hein? Cadê? Agora, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Agora é agora, agora é a hora. Agora, agora. Agora é a hora, agora. Ih, os dois estão se sarrando um no outro. Ih, rapaz. Aí, boa, 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 moleque, tchoso. Ah, não. Ah, não. O vencedor de Saits que vai levar pra casa... Eita! Eita, égua, senhor. Égua, senhor. Nossa, voltou ainda. Eita, eita, eita. Ó, tá vindo um cachorro lambendo... Ixi, ó, tá cagando aí, véi. Ah, me solta. Igual nos episódios dele, já viu nos episódios dele? Ele vai abrir a porta do carro e ele fica... Ah, peraí. Ah, peraí. Ai, calma. O que é, Lucão? Empate? Ah, nois. Ah, vencedor! Vambora, quando você vê a animação, é a hora da vontade. Eita, sentei uma pancada aqui no meu caminhão aqui. Vambora, corrida LGBT por mim. Corrida, 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 Duque, GBT, vambora. Não, olha, é roubado se não, pô, então você cai. É. Ai. Ótico, tá dando aula aí, ó. É verdade. Tá dando aula, professor. Sim. Não, não, aula? Ué, o Duque, sai de perto. Olha lá, olha lá, fobado. Ah, fui muito errado, parceiro, ó. Não, Duque, não, Duque, não, Duque. Não, isso comigo, véi. Tá, velho, meu caminhão bugou de lado. O caminhão bugou de lado. É, ele ficou coisando de ladinho. Esse caminhão não fria nem a pau, viado, tô vendo isso. É fobado, não, Chris! Foba não, rapaziada. Toma! Não, 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 feche não, feche não, feche não, feche não, feche não. Toma! Pera aí, galera, pera aí. Pera aí, pera aí, galera! Pera aí, que vem atrás de mim, calma aí. Eita, Coise, eita, Coise, eita, Coise. Eita. Caraca, Coise, tá sozinho aí, mano? Ah, não, tem um Duque, tem um Duque. Ah, Duque é onde? Tô no buraco. Ah, tá no buraco? Ah, por que que você não pula do caminhão? Mureca! Porque o meu carinha não saiu. Ah, hum, ah, 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 ah! Eita, rapaz, o bagulho tá doido aí, hein? Eu vou me afastar, porque quanto mais gente, pior fica, mano. É, pior fica mesmo, pior fica mesmo, então se afasta, mano. Só que aqui, já tem dó lá em cima, mano. Só na sarrada ali, ó, só na sarrada. Deixa lá, puro, mas eu to em pra cá e eu vou com o mau. Vai! Ele fez os dois bater. Vem, vem, vem. Muito tiro. Vem, vem, vem. Vem o coturno, vem o coturno. Eu, hein? Coturno. Coturno. O outro, o outro passando direto lá. Olha lá, olha lá. Que isso que é isso? Ah, ele saiu. Boa, Crazy. Boa demais, mano. Boa demais, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você jogou o Alisson, mano. Burrice. Ai, ai, ai. Que, Crazy? Nossa senhora, pô. O TJ que matou ele, velho. TJ? Como assim TJ, pô? Estou morto já. E eu? Você que matou ele. Não, 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 não. Crazy, não. Crazy! Um. Um 2015.